Aí gente, aquilo ali ó, é o mercado Quinjo Yamato, tá? E se você conhece o mercado, sabe que aquela rua ali, aquela rua ali, é a 25 de março. Aqui é Senador Queiroz, tá? Há um ano atrás, dois anos atrás, essa rua aqui ó, ficava lotada de carro nesse horário. Lotada de carro, agora são 11 e meia da manhã. Não tem carro nenhum passando ali. Tem um táxi, um outro carro ali de luxo, que provavelmente não é de comprador. Cadê os clientes na 25 de março, gente? Isso aqui tá vazio e tá desse jeito há mais de seis meses. Eu não venho aqui todos os dias, mas todas as vezes que eu vim aqui, já foram três vezes nesses seis meses, toda vez tá desse jeito. Tchau. Tchau.